Gil Vicente aflito à procura de pontos. As duas novidades nos Leões foram César Prats e Robert Spear. O brasileiro esteve na origem do primeiro lance, um livre estudado. Pedro Barbosa rematou ao lado da baliza de Paulo Jorge. Logo a seguir, a resposta do Gil Vicente também de livre. Remate de Nuno Amaro para a defesa de Peter Schmeichel. Um dos melhores lances do Sporting no primeiro tempo foi este. João Vieira Pinto, a tabela com o Spear e depois o remate para a defesa difícil de Paulo Jorge. Na sequência da jogada, o Sporting reclamou grande penalidade sobre João Vieira Pinto. Uma eventual falta de Vítor Vieira. O árbitro Francisco Ferreira nada assinalou. Há um ligeiro contacto para o árbitro não suficiente para assinalar a falta. Manuel Fernandes nem queria acreditar. Logo a seguir, mais um lance perigoso. Uma perda de bola de Miguel Simão e uma arrancada de César Pratos. Remate à malha lateral da baliza de Paulo Jorge. Último lance da primeira parte. Cruzamento de César Pratos do lado esquerdo. E depois Pedro Barbosa. Um rasgo de gênio. Arrematar a bola a sofrer ali. Um desvio e a ir à malha lateral da baliza de Paulo Jorge. Na segunda parte, o Sporting surgiu mais atravido no ataque. E há aqui uma grande penalidade evidente sobre Beto Acosta. Erro grave do árbitro da partida, Francisco Ferreira, ao não assinalar a falta sobre o argentino. Logo a seguir, um grande golo de César Pratos. Aos 72 minutos, 1-0 para o Sporting. Execução soberba do brasileiro. Não dá qualquer hipótese a Paulo Jorge. O segundo golo não demorou a surgir. Cruzamento de Pedro Barbosa. Paulo Jorge não se entende com a defesa. Acosta completamente sozinho. Faz o 2-0. Nesta altura, eram só sorrisos na cara do argentino. Aqui Beto quase marcava na própria baliza. O remate de Nuno Amaro. Logo a seguir, considera fora de jogo a Acosta. Um golo de um lado ao argentino. Com esse muito duvidoso, Paulo Jorge está fora da baliza. Parece estar em linha Beto Acosta no momento do passe de Pedro Barbosa com o penúltimo jogador. Beto Acosta que vai ser expulso neste lance. Uma simulação de grande penalidade. Francisco Ferreira não foi na conversa. Mostrou o segundo cartão amarelo. E a consequente expulsão para o matador argentino. O João Vicente passou então a acreditar e reduziu neste lance. Aos 90 minutos, André a fazer um grande golo. 2-1 para o Sporting. Peter Schmeichel não tem qualquer hipótese. Na resposta, o Sporting fez o 3-1 final. Grande jogada de Rodrigo Fábio a oferecer um golo fácil a João Vieira Pinto. Meio golo para o brasileiro a tirar diversos adversários do caminho e depois a oferecer o golo ao número.